Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícias da Rádio Brasil Falar com o Anderson agora um pouco aqui sobre os preços, né? O melhor preço da cidade aqui está no Balan Supermercado Anderson, bom dia pra você, tudo bem? Bom dia pessoal, tudo bem? Pode falar conosco aí, né? O que tem aí de produto bom Estamos aqui no Balan, a nossa horta maravilhosa aqui Com preço bem acessível pra vocês Uma boa qualidade, alface, couve, folha a 1,99 Isso é o maço, né? O maço O maço, aí ó Temos alface crespa a 1,99 E de quando que é isso daí? De terça a quando? Nosso hortifruti começa às terças-feiras Nosso hortifruti começa às terças-feiras e vai até a quinta São três dias pra você ir no Balan Supermercado fazer o seu hortifruti da semana E o horário de atendimento que é nesse período também? O nosso horário de atendimento é de segunda a sábado É Das 7h30 às 21h Às 21h, né? Isso, às 21h Perfeito, às 21h Domingos das 7h30 às 14h Certo E feriados das 7h30 às 19h E vocês fazem entrega também? Sim, temos a nossa disc entrega também É só fazer as compras pelo WhatsApp Você não tem nenhum trabalho de vir no seu mercado E não precisa nem gastar gasolina Ah, é? Quer dizer então, se a pessoa fazer pelo WhatsApp, leva também? Leva também, com certeza E até que horário? Porque existe alguma especificação em alguns lugares? Passar o pedido na parte da manhã vai após o almoço E o pedido após o almoço vai no dia seguinte É Tá bom? Temos aqui a melancia favorita Quase mercado nenhum tem, ó Melancia favorita, doce que não é o meu E olha o preço dela hoje É por peça, né? Por peça Não é por quilo, não Por peça Perfeito Tome a R$2,99 R$2,99 o quilo O quilo Tá aí galera E temos uma super oferta de outra melancia hoje também Vamos ver Eu quero aqui, ó Isso daqui pra fazer o... Vamos lá Abóbora Abóbora madura Coco verde Repolho R$1,39 o quilo hoje Perfeito Mostrando mais aqui um pouco aqui pelo portal Vai ser notícia que sempre acompanha, né? Abóbora madura Pouco submercado tem No Balã Está R$2,99 o quilo hoje Perfeito Bom dia Bom dia, tudo bem? Bom dia E a melancia aqui, essa daqui? Hoje estamos com uma super oferta Na melancia Está R$8,99 a unidade A unidade A unidade Perfeito A unidade E a mandioca aqui, como que está? A mandioca está R$3,39 o quilo Mostra mais pra mim Que eu quero ver o limão A batatinha Vamos lá Aquele que gosta de comer aquela batatinha Frita, cozida Limão Abobrinha Porque são tudo alimentos caros Em outros pontos Olha aqui, o pimentão O nosso pimentão está R$6,99 o quilo Perfeito Vamos lá A cebola Olha como que está aqui, ó Nossa cebola está R$2,99 o quilo hoje Hoje, né? E a batatinha? A batatinha nem se fala o preço Está com um preço espetacular R$1,99 a batata extra hoje R$1,99 o quilo, hein, pessoal? Olha só que maravilha, hein? Venha pra cá Tomate e carne Tomate e carne Hoje é R$5,99 o quilo E a laranja aqui? A laranja pera? A laranja pera riu Preço fantástico Qualidade ótima R$1,99 o quilo O quilo e a batatinha Batata doce Colocidou R$3,99 o quilo E o chuchu? O chuchu está R$1,99 o quilo hoje no Balanço Supermercados Vamos mais aqui Temos a maçã pacote R$3,89 o quilo Que maravilha É de um quilo, hein? Isso, pacotinha de um quilo E a batata doce? Batata doce R$0,99 o quilo E temos a vagem Que hoje Olha que espetacular de vagem A R$9,99 o quilo Perfeito Abobrinha que muita gente procura e às vezes não encontra, né? Abobrinha Itália R$1,99 o quilo Essa loja está quase tudo em R$1,99 Loja de R$1,99 no Balanço Supermercados Vamos lá, vamos andar mais Vamos mostrar um pouco mais para a população aí Ao lado aqui do terminal urbano Vamos lá Vamos lá Dá licença Mostra aqui para mim também, né? Quero ver um pouco mais Vamos lá Nosso panetone caseiro Olha que beleza de produto Embalagem linda Saboroso demais Delicioso A R$14,99 o quilo No Balanço Supermercados Perfeito E aqui Aqui é a nossa cesta Cesta de Natal Já tudo pronta para você Só vir E levar para a sua família Temos Sessão de De nossas Flores Uma mais linda do que a outra Orquídea, cate E o preço? Quero ver o preço R$1,99 R$1,99 Uma suculenta Flor Orquídea R$25,99 Perfeito E esse panetone aqui Esse é o panetone da casa também Maravilhoso R$8,99 hoje Perfeito Vamos andar mais Aqui o espaço é bom Opa Obrigado Uma logística muito boa Vamos lá Vamos lá Vamos seguindo aí Acompanhar o Anderson E mostrar um pouco mais aí Do Supermercado Balan Balan Estamos explorando ela Devagarzinho Estão aumentando Aqui tem um pouco de brinquedo Também Se vocês precisarem Comprar brinquedo Tem no Balan Supermercados Aê Maravilha Vamos seguir aí O espaço aqui é bom Vamos ver o preço aqui É isso aí É isso aí R$29,98 Vamos lá Vamos mostrar uma parte Vamos ver o nosso Olha o espaço aqui Passa quatro aqui Um do lado do outro Vamos lá E o portal SB Notícia Vai levar mais que levar mais do que um, dois, três pacotes Está limitado em cinco pacotes Cinco pacotes Perfeito Estamos também Estamos com feijão Com arroz na oferta Com o Leite Líder Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sim Já aqui Portal SB Notícia Completa Aliás Reforçando Até que hora fica aberto Hoje aqui É das 7h30 Até as 21h De segunda a sábado De segunda a sábado Maravilha Do domingo das 7h30 Às 14h E feriados das 7h30 Às 19h Perfeito Tem o WhatsApp aí Para quem quiser fazer a compra É só dar uma ligada 997624724 Perfeito Faça a sua compra sem gastar dinheiro Só ligar no balan Perfeito E o nosso Leite Líder Que está na oferta hoje O menino não para de repor a prateleira Melhor preço da região hoje Me fale o preço Como que está 2,99 o litro A unidade É aí pessoal 2,99 E vai colocando mais aí É isso aí Vamos mostrando mais aqui Quero aqui E a sessão da nossa padaria Nossos panetones Nossos bães É Tudo caseiro Tudo caseiro Tudo condição do balanço supermercados Tudo do balanço supermercados Tudo pesquinha Nossos bolos Estão fazendo almoço todo dia Cabeche de berinjela Temos Feijão pronto já no tamanho padrão Maionese já pronta no potinho Para quem gosta de dobradinha Temos dobradinha no balanço supermercados Tilápia a parmegiana Já tudo divididinho Fricassé de frango Balanço supermercados Também tem uma maravilhosa torta Olha que torta maravilhosa Olha que linda Uma mais linda do que a outra Essa é a torta Natalina de choco Também tem uma torta de limão Olha que maravilhosa E sensacional Uma delícia de sabor Maravilha Mostrando um pouco mais de tudo Olha só O espaço que temos E aqui A maravilha Aqui A nossa padamira Tem uns baguetes folhados Presunto Queijo Peito de peru Três queijos Palmito Nossos lanchinhos naturais Aliás Alguém que quiser fazer Encomenda É só ligar No zap Que está aqui Isso Notado ali No dia 23 e 24 Se vocês quiserem Encomendar Os seus assados Temos frango assado Costela assada Joelho assado Cupim assado Copa lombo E peninho assado Só lembrando Nosso WhatsApp Para entregas 99 762 4724 Maravilha Nossa delícia de doce Nosso sonho Sensacional Nosso mini sonho Maravilhoso Lindo e muito saboroso Delicioso sonho Do Balan Supermercado Olha que torta De banana deliciosa Olha que linda Balan Supermercado Maravilha Vamos para o nosso Continuar na loja Aqui Mostrando Mais Aqui A nossa sessão De frios E vamos para o nosso Voltar para o nosso Hortifruti novamente Maravilha Temo melancia baby Melão andino Melão sapo Melão amarelo Tudo no Balan Supermercados É E o portal SB Notícia Vem pessoalmente E mostra Os produtos Olha que fresquinho Maravilhoso Maravilhoso E temos aqui também As nossas uvas Olha que lindo E sem falar no espaço Que você tem um espaço Muito bom Uma logística Isso Balan sempre preocupado Com você Sempre procurando Qualidade Preço e bom atendimento Temos um amplo estacionamento Aqui no Balan Supermercado Aqui a nossa mesa De uvas Damasco Romã Lixia Pitaia E hoje estamos com super oferta Não perca Ameixa nacional A 3,99 O quilo Olha que deliciosa Ameixa Maravilhosa Pêssego nacional Também é 3,99 O quilo Aqui no Balan Supermercados Maravilha Aqui Temos aqui A seção de goiaba Maçãs Pira Maçãs Manga Quero olhar Aqui também Outro ponto aqui É bem amplo É né Lixia 18,99 O quilo Limão Hoje está com super Preço super bom 1,99 O quilo O quilo E vamos lá Temos pimentão vermelho Pimentão amarelo Berinjela Que é tão difícil Encontrar nesse período Também Berinjela Bonita Padrão Olha que Berinjela Maravilhosa 4,49 O quilo Hoje Pepino 4,99 Abobrinha caipira 3,89 Pimentão vermelho Amarelo 7,99 Vamos aqui Para esse lado Aqui também Alho No Balan Supermercado Hoje 1,79 O quilo E você não precisa sair da sua casa Para ver os preços não Você pode ver aqui Pelo portal SB Notícia E consultar também Pelo Zap E faça suas compras Pelo nosso WhatsApp Você não precisa nem sair de casa A qualidade vai excelente Para você Do jeito que você quiser Temos aqui Nossa batata Doutor Raba Ui 99 Está super barato No Balan Supermercado E temos também cenoura Hoje Cenoura Cenoura 2,49 O quilo Perfeito Vamos divulgar então Falar do nosso açougue Também Ah sim Vamos falar do açougue A pessoa que precisar Para fazer churrasco Aquele que quer fazer um churrasco Encomenda Tem como fazer essa encomenda Tem Só pedir a carne Do jeito que vocês querem Carne que vocês quiserem Do jeito que A água Pedir como corte O corte que você quiser Vai tudo a vácuo Aqui temos Maravilhoso Pinto de frango Coxa de frango Estamos só esperando você Venha no Balan Supermercado Maravilha Vamos secar Nes armilhas E aqui no Balan Supermercado Você encontra Buxo Empanado Para quem gosta de buxo Só tem no Balan Supermercado Só colocar Na sua Ou Air Fryer Ou na sua Planela de fritar E fritar Venha ver nosso produto Bom dia Aqui ó Temos buxo empanado Buxo de frango empanado Para mesmo Isso só encontra no Balan Supermercado Tem muitas variedades Muitas linguiças da casa Tudo feito aqui no Balan Tudo feito de pernil Tudo pernil fresco Feito na água Aqui nossos espetinhos de bacon Com frango Nossa seção de frios Aqui no Balan Supermercado Pessoal Sempre lembrando Não esqueça do nosso WhatsApp 99 762 74 24 Desculpa 99 762 4724 Fica aqui então Registra aqui Pelo portal SB Notícia E que venha aqui no Balan Supermercado Que é de terça A quinta-feira Onde fruto Onde fruto Isso E nosso festival de carne É de sexta-feira A segunda Contra para você A segunda Obrigado.